Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais E tá ali que foi o teu trampolim para trabalhar no show de calouros? Aí o Silvio Santos me chamou para fazer o show de calouros Mas por que? Ele assistia o povo na TV? O show de calouros foi o seguinte, a primeira vez que eu apareci na televisão foi no Cidade Contra Cidade Não, no Silvio Santos diferente, eu fui fazer uma entrevista porque era tipo um folclore do Rio E me levaram para fazer uma entrevista no Silvio Santos Aí o Silvio Santos gostou das minhas paradas e me chamou para ser jurado dele na época do Zé Fernandes, da Cid Almeida Só que tinha morrido um amigo meu na festa E eu tinha assinado o contrato que eu ia fazer o júri Aí eu fui lá, triste pra cacete Cheguei lá, não rendeu o que eu tinha, o que eles esperavam que eu ia render Sim, sim, sim Mas eles ficaram de olho em mim Aí teve o programa Cidade Contra Cidade Aí o Silvio Santos mandou me chamar a produção, o povo me chamar aquele garoto do Rio de Janeiro Aí eu fui fazer o Cidade Contra Cidade, levei a Xuxa Aí foi ali que eu conheci a Xuxa Aí comecei a fazer o Cidade Contra Cidade, comecei a ganhar uns automóveis E ali o Silvio Santos me conheceu E até eu brinco com ele e falo Pô, meu irmão, na bancada tinha eu e a Xuxa Você com o seu olhar empresarial escolheu o Sérgio Balando Tu tava louco, né? Porra Errou, hein? Errou e cheio, né, cara? Aí ele dá risada, cara A Xuxa já teve lá no Papagaio Falante, no meu podcast Aí, Gluguzada, se liga no meu podcast, Papagaio Falante, hein? Como chama Papagaio Falante, que dia? Porra, é toda terça e quinta, oito da noite, ao vivo Boa É, se liga aí, se inscreva no canal aí Por favor, por favor Quero ganhar essas placas aqui que nem vocês ganharam aqui E nós estamos chegando a um milhão aqui, Serginho É, porra, estou de parabéns, bicho A câmera é aquela ali, Gluglu Milton Franco, ali, ó Nós já ganhamos duas placas, meu Gluglu Se inscreva no canal, Papagaio Falante Aí sim, boa